Minuto do Pneu, oferecimento Speed Pneus, sua loja Michelin em Campo Grande. Assunto de hoje, o prazo de validade dos pneus. Pneu tem prazo de validade? Todo pneu, assim como qualquer outro produto, tem prazo de validade, sim. Ele vem escrito na numeração de série de cada pneu, que seria o DOT. Nesse DOT, nos últimos quatro números, especifica a data de fabricação do pneu. Por exemplo, 19ª semana de 2015. Então ele foi fabricado na 19ª semana de 2015. A partir daí, ele tem cinco anos na sua validade. Ressecamento na borracha, o pneu fica duro, começa a esfarelar e perde a segurança, né Paulo? Porque, querendo ou não, a borracha é o contato primeiro que tem o solo com o veículo. Então, se ele está ressecado, se ele está soltando borracha, então você está correndo um sério risco. Eu queria que você falasse do estepe no carro, que ele tem um prazo de validade. Adianta guardar o estepe? Olha, muita gente utiliza o estepe, até mantém o estepe, para, vamos dizer assim, deixar original o carro, não efetuar, eventual, possível troca ou venda para valorizar o carro, dizer que o estepe é original. Com certeza, é interessante colocar ele em uso, porque, como a gente disse, o veículo, o pneu vence com cinco anos. Então, às vezes, a pessoa tem o estepe por dez anos. Aí, precisa usar, o pneu não vai aderir adequadamente, pode soltar a borracha, pode ficar duro, pode não dar a frenagem necessária na hora de disparar um carro. Então, tem que ser utilizado o estepe. O pneu, não só pelo desgaste do pneu, mas se ele está vencido, mesmo que ele esteja bom de borracha, tem que ser efetuada a troca, porque você está correndo um sério risco de andar com o pneu ressecado, esfarelando pelo tempo de uso, e corre risco os condutores do veículo e quem estiver junto. Minuto do Pneu, oferecimento Speed Pneus, sua loja Michelin em Campo Grande.